Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, gostaria de, inicialmente, desejar um feliz ano novo pra todos vocês, pra toda a família de vocês e que 2021 seja um ano muito melhor do que 2020. Eu sei que muitas pessoas passaram por dificuldades, muitas pessoas perderam entes queridos, mas vamos torcer pra que este ano seja muito melhor, disparado, do que o ano passado. Então, uma das coisas que eu estava pensando aqui para ajudar a tornar o 2021 de vocês melhor, eu fiquei um tempo parado ali, descansando no final do ano, como vocês sabem, e eu fiquei pensando, ao mesmo tempo, como que eu posso trazer melhores conteúdos, aumentar a qualidade das minhas aulas, como é que eu posso transmitir de forma melhor ainda tudo o que eu quero que o pessoal aí do outro lado da telinha, acompanhando, aprenda, descubra, entenda. E, na verdade, eu não conseguiria achar as respostas pra tudo isso sozinho, porque a gente é uma comunidade, a gente, então, está... nós estamos aprendendo juntos, desenvolvendo todo o raciocínio, o material juntos. Eu sou apenas um facilitador, eu trago a mensagem, mas vocês fazem parte dessa comunidade. E nada melhor do que eu escutar a palavra de vocês, o que vocês esperam pra 2021, então, aqui na questão do idioma, na questão de outros conhecimentos. Então, pega um pedaço de papel aí pra... eu vou fazer algumas perguntinhas, e a resposta de vocês vai me ajudar muito pra organizar os rumos de 2021. Vai ser como se fosse um caminho que a gente está percorrendo uma viagem. E pra essa viagem, a gente vai ajustando a rota aos poucos. A gente sabe que... pra onde a gente quer ir, mas conforme vai surgindo os obstáculos ao longo da estrada, a gente vai ajustando a nossa rota. E eu gostaria de perguntar pra vocês, então, a primeira coisa. Anota aí, então, qual que é o objetivo pra vocês... Por que que vocês querem aprender inglês? Será que o inglês é apenas pra deixar a cabeça de vocês trabalhando melhor, pra não deixar ela parada, continuar alguma coisa estudando? Será que é pra entender filmes, séries? Será que você pretende viajar algum dia? Auxiliar um filho, uma neta, um familiar? Qual que é o objetivo de vocês para o inglês? Eu também gostaria de perguntar pra vocês... O que que eu posso fazer para alcançar, para que você alcance esse objetivo? O que que eu devo fazer? Eu devo criar aulas mais técnicas? Eu devo criar aulas mais práticas? Eu devo colocar aulas de conversação? Eu devo criar um curso, um curso focado, com passo a passo do que que tem que ser feito para você chegar no seu objetivo? O que que você acha? Qual que é a sua opinião de como que eu posso trazer aquele valor todo pra você? Eu também sou uma pessoa que gosta de ler muitos livros, que gosta de ler sobre coisas diferentes. Eu leio temas em inglês sempre, pra continuar praticando o meu inglês. Porque, embora eu já saiba me comunicar, é sempre interessante eu aprender mais e mais. E como é que eu aprendo isso? Através da leitura. Então, eu geralmente busco uma meta de ler dois livros por semana. Dois livros por semana. E o que que eu acabo lendo nesses livros? Geralmente, eu utilizo temas de desenvolvimento financeiro. Como que a gente cuida melhor do nosso dinheiro? Como que a gente organiza as nossas despesas? Eu gosto de ler sobre isso. Eu gosto de ler sobre saúde. Como que eu posso melhorar a minha saúde? Como que eu posso viver mais e viver mais saudável? Como que eu posso melhorar a dieta do meu corpo? Essas são coisas que eu gosto também de ler. Eu também gosto de ler como melhorar a nossa mentalidade. Como que a gente evolui como pessoas? Como que a gente consegue chegar num próximo nível para ser uma pessoa melhor e poder ajudar os outros? Então, tudo isso são coisas que eu gosto de ler em inglês. E que eu também poderia trazer para vocês, talvez em um material em inglês, talvez um debate em inglês português. O que que vocês acham? Conta aí para mim. Então, são três perguntinhas. Três perguntinhas que eu fiz aqui para a gente, para você colocar então nas respostas aqui deste comentário deste vídeo. Para que a gente consiga melhorar ainda mais a nossa comunidade. Porque esses vídeos que eu produzo não são para mim. São para todos vocês. E quanto mais vocês colaborarem com os vídeos, com a criação dos vídeos, mais eu posso criar, contribuir e retribuir para vocês. E ao mesmo tempo em que eu cresço, vocês crescem, vocês aprendem. Todos nós crescemos e a gente pode transformar o Brasil, transformar as pessoas ao nosso redor. Cada vez mais e mais. Para que, se cada um fizer um pouquinho da sua parte, provavelmente a gente consegue construir uma sociedade melhor, com menos violência. Porque eu acredito que a educação traz muito e muito resultado para combater a violência. Ao meu ver, não existe nada melhor que isso. Uma pessoa que consegue pensar melhor, que consegue organizar melhor as emoções, consegue um emprego melhor, consegue ter uma qualidade de vida melhor através da educação, consequentemente a violência e as injustiças que existem no nosso país acabam sendo diminuídas. Então, essa é uma das formas que eu encontrei, esse é o meu porquê que eu explico, que eu trago em inglês para vocês, para que eu consiga, então, combater todas essas injustiças. Tá certo, pessoal? Então, coloca essas três perguntas, então. Coloca aqui embaixo. O que você espera das aulas? Como que você... Por que você está aprendendo inglês? Como é que eu posso ajudar você mais na questão dos objetivos? O que produzir para você? E também, essa questão aí toda do que você acha, de alguma ideia que você tenha de material inovador, talvez para trazer de leituras também, debates. Tá certo, pessoal? Então, um beijo, um abraço. Coloque nos comentários aquilo que você acha que... Como que eu posso trazer mais valor para vocês, tá certo? Então, um beijo, um abraço. E amanhã a gente começa, então, com as aulas totalmente novas, então. Totalmente novas. Eu vou tentar sempre melhorar elas. E sempre que tenha alguma sugestão, vocês estão abertos a colocar, certo? Um beijo, um abraço. E...